Diretamente da cidade de Vitória, hoje nós estamos aqui em frente de uma obra que está estagnada há séculos. Eu vou pedir para que o cientista político popular se manifeste sobre esse tema. A Nilson Ferreira. Eu acredito que vai virar o Museu do Louvre Capsaba. Acredito que em médio espaço de tempo vai ser como nós tivéssemos aqui obras como a Monalisa, obras como a Guernica de Pablo Picasso. Porque Vitória e o Espírito Santo merecem que se concretize essa obra. Porque afinal a vida imita arte e a arte é tudo. Você se lembra que foi quando? Foi o ano passado, ano retrasado, que fizeram a votação para proibir qualquer tipo de exposição, que tivesse nudez, não poderia, baixou uma moralidade dentro do Espírito Santo, né? Sim, eu me lembro, sim. Já imagina, então tem que quebrar o David Michelangelo, porque ele está totalmente nu. Mas ainda bem que isso passou. As coisas de modismo, de coisas reacionárias e ruins, é bom que dura pouco. Acabou isto? Agora, qual é o nome aqui? Eu até esqueci o nome do Espírito Santo. Cais das Artes, que já rola quase há três governos. Mas eu sou capixaba e capixaba confia sempre. Eu acredito que em breve, e dou até a sugestão, vamos pegar verbas internacionais, levar um projeto para a Alemanha, que tem dinheiro, para a Inglaterra, para a China, para poder a gente transformar o Cais das Artes aí num museu internacional. E com isso, a gente não precisa tirar verbas da educação, da saúde, da agricultura. Verbas internacionais já, aqui no Cais das Artes, é a sugestão do Anilson Ferreira. Você falou, não sei quem foi que disse, que não é mais Cais das Artes, é Caos das Artes. Pô, que gente maldosa. Mas só o fato disso já é arte. Só essa brincadeira que foi feita já é arte. Então, já que é arte, tem licença poética. O que é mais arte? É o balé Bolshoi ou o canto dos nordestinos, dos repentes, de cordel, nas feiras? Tudo é arte, Giovanni. Agora, me diga uma coisa. Por que até hoje eles não finalizaram essa obra aqui, que está de frente para a Bahia? Provavelmente, ela já começa a sofrer os desgastes pela marizia. É por causa disso. A mais recente é a pandemia. A pandemia tirou dinheiro. O governo está certo. Os governos que passaram estão certos. Como é que você vai gastar em arte? Quando a economia foi para baixo, não é só a economia capixaba. Economia do Brasil é a economia mundial. Então, não dá para você investir em arte agora. Por isso, sugestão. O secretário de Cultura faz vários projetos em mandarim, em chinês. Se não souber fazer, eu sei quem faça. Outro em alemão, outro em inglês. E vamos bater na porta de quem tem arte como prioridade, que são os grandes países. A turma do G7. Bate na porta do G7 e capitaliza as verbas internacionais. Agora, me diga uma coisa. Você falou de pandemia. A pandemia começou esse ano. O Cais das Artes tem quantos anos que já está parado? Mas lá atrás eram as enchentes. Tivemos várias e várias enchentes. Como é que você vai investir aqui no Cais das Artes se a cidade de Icônia ficou totalmente destruída? Se o Rio Novo ficou totalmente destruído? Para citar outras coisas. Teve uma época que foi a desvalorização do dólar, desvalorização do real. Vamos pular essa partezinha. Nós tivemos a enchente. A enchente também foi recentezinha. E o museu já faz séculos que ele está aí parado. Sim, mas lá atrás nós tivemos outras crises também. Sempre tem um problema. Olha, não tem jeito, gente. Mas não vou me enganar você que está aí do outro lado. Quando tiver qualquer problema, a arte sempre vai ficar no segundo plano. Por isso que eu... Eureka! Arranjei a solução. Verbas internacionais. Olha, eu vou fazer o seguinte, Anilson. Eu vou dar uma volta por aí, pela lateral, rapidinho, porque parece que aqui é meio perigoso também. Não, é mera, mas isso aí é lenda urbana, que também é arte. É uma coisa que foi criada. Que a Cruz do Papo é perigoso, que essa região é perigosa. Tem nada de perigoso aqui. É um lugar lindo, bonito e tudo mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta aí com o tripé, vou tentar mostrar para vocês. Caio das Artes, vou me despedir aqui de Anilson Ferreira e depois eu vou dar uma volta para ir no Caio das Artes. Olha só, está paradinho ali, vocês vão tentar conhecer. Eu só vou dar uma volta pela área externa, né? Porque por dentro não tem como. Bom, gente, eu preciso apresentar para vocês. Mais detalhes, né? De quanto já foi gasto para manter o Caio das Artes. Quanto que se gastou? Então, vamos dar uma volta aqui e mostrar para vocês um pouco do Caio das Artes, para você que eu não conheço. Vamos dar uma volta por aqui. Caio das Artes. É um elefante branco parado aqui em Vitória, aqui no bairro mais nobre da cidade, na Cruz do Papa. Uma obra monstruosa que ninguém comenta, ninguém fala nada, ninguém se manifesta. O povo não questiona nada, o povo fica caladinho. Agora, pede para falar mal do vizinho. Pede para falar mal da coleguinha. Todo mundo fala. Agora, para se posicionar, para refletir sobre uma obra dessa, paralisada, com dinheiro público. Ninguém fala nada. Vamos dar uma volta por aí. Pede para falar mal do vizinho. Vamos tentar, vamos tentar dar uma olhadinha ali. O Caio das Artes. Vamos abaixar aqui rapidinho. Bom, nós andamos esse pedacinho e vamos tentar mostrar a parte interna do cais das artes. Bom, vamos lá. Vamos aqui pelo cais de madeira. Já vale a pena curtir um pouco a vista da Baía de Vitória. Cidade de Vitória E de Vila Velha Do lado de lá Espero que vocês consigam ver o Convento da Penha É de abrir os olhos Vitória É uma cidade maravilhosa Grande Vitória Terceira ponte É uma cidade maravilhosa Vou tentar mostrar Tentar mostrar para vocês Um pedacinho da parte interna Meu Deus do céu É muito dinheiro público jogado fora Olha a imensidão Bom, vamos voltar Aqui é Virou uma região Onde as pessoas que estão em situação de risco Ficam, né Bahia de Vitória Gente Aqui até o tema muda A gente não sabe se pensa No caso das artes Dinheiro público perdido Ou se olha para a terceira ponte Morro do Moreno Com o Convento da Penha Ou para os barcos Atravessando o rio Cortando a maré Maravilhosa, né? Pena que essa cidade Não teve gente Não tem gente Que sabe lidar com turista Com turismo Nós estamos Perdidos Por que o Espírito Santo A cidade de Vitória Não vira a cidade mais famosa do planeta? Porque é lindo Parabéns Vitória Eu quero pedir perdão Aos moradores Da nossa cidade Pela incompetência Dos homens Que administraram A nossa cidade Voltando para o ponto De origem Aqui Vamos tentar Abaixar Por causa das árvores Bom, terminando o nosso tour aqui Pelo Cais das Artes Mostrando para você O desperdício Do dinheiro público O caos das artes, né? Olha lá Elefante branco Penalizado pelo tempo Penalizado Pela incompetência Penalizado pelo descaso Por que que ninguém se manifesta E pergunta Cadê o caos das artes? Que é o caos das artes, né? É a vergonha Das artes Tanto dinheiro Para nada No dia que ficar pronto A cidade merece O Espírito Santo merece Um lugar tão belo Bom, finalizo aqui A minha caminhada Eu quero convidar A liderança política Do nosso estado Para que Tome a consciência Sob a preservação Do nosso espaço Cais das Artes Do nosso espaço Um lugar muito Bom, se inscreva no meu canal, meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui da Cruz do Papa, Cais das Artes, ou Caos das Artes. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. O objetivo central é apresentar para você o caos do Estado do Espírito Santo. Meu nome é Giovanni Braga, se inscreva no canal, um abraço. Fique com imagens agora do Cais das Artes.